Fala carinha que mora logo ali, eu sou o Marcos Danilo, sejam todos bem-vindos ao canal Super Biscuit. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu modelei a caricatura do Chris da série Todo Mundo Odeia o Chris, em Biscuit. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série nostálgica, essa série americana também é muito amada aqui no Brasil. Muitas pessoas sabem que essa história foi inspirada na vida e na infância do comediante Chris Rock. Bom galera, esse foi o personagem que eu escolhi no desafio do final de ano de 2020 do grupo Toy Makeover Brasil, onde o tema é Vida Negras Importa. Antes de ir para o vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, ativa o sininho para que toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal vocês serem avisados e comenta aí o que você achou da minha caricatura do Chris. Seu comentário é muito importante para mim. E se você não seguir os passos que eu te falei, você vai se ver com o Júlio, o Pai do Três. Quando estiver perto do TV, eu vou estar lá. Brincadeira galera, se você fizer esse espaço, você vai ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas que curtem esse tipo de conteúdo. E também ajudará o canal a crescer e também me ajudará e motivará a trazer mais conteúdos como esse para você. Então é isso aí galera, fiquem com Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e vamos embora! Vamos lá, vamos lá. Música 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 Música